oi tem uma 8 aqui, tu vai querer? vou, vindo ai pego pera ai, deixa eu até largar a moita aqui, fica atrapalhando ai eu quero m4 verde, tu quer? peguei agora mesmo, o verde tava até de felizão opa que merda, eu peguei, eu larguei pra ti e deixei o sniper tá, não tenho mais nada, eu só tenho uma m4 verde eu também, não peguei nem 12 ainda ah, tu tem mais sniper, eu só tenho uma m4 verde pistola acho que não veio ninguém aqui sem zoe pistola 12 tá mais difícil de achar maluco na cidade onde tu cai é essa achei escudinho aqui acho que também achei escudinho escudão ai tô aceitando achei escudão também ah, não tem nada aqui né tio não, não peguei nem 12 também não velho, escudinho ai brigando sabe lá do mundo de achar escudinho e escudão que já pode se livrar no... sai 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 ah não richard eu tô longe nice não, cara de 12 não, 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 não não, não, não só tira o meu escudo palhaço nossa quem disse que eu preciso te ajudar né o cara lá o cara matou dois lá sem pensar né achei 12 obrigado nossa nossa eu tenho espaço de ficar atu velho cara uma tática verde que eu peguei dos cara eu também ah se tu me falasse tinha escudinho pra ti usar antes eu não entendi catar escudinho pra... é sempre tem um baú aqui velho aqui ó sabia tem escudão aqui tu consegue carregar? eu não consigo ó sempre tem um baú aqui xixi calma o réu já pegar? não, não pegar aqui no carro da polícia opa medkit agora mano tá eu vou te dar o escudinho pode crer? já vieram aqui? já vieram pô quebraram tudo do telhado da fucking casa velho porra é essa ô 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 mano também é um escudão ali não é um mapa eu pego onde já tem outra 12 ele já é arco não quero mais agora eu tô com duas 12 né vamos aqui ó aqui tem baú baúzão aqui debaixo a escudinho Richard pega aqui pega aqui opa tática azul meu parque pega escudinho ali embaixo da ponte não posso pegar eu pego lá opa pump verde para dar pra mim aí pega a nossa granada aqui vou tirar as balas então beleza vou lá pegar escudinho tá embaixo da ponte tá embaixo da ponte aí sim velho peguei uma ponte verde uma tática azul agora a gente já tô com uma ponte normal só de 12 tá com a transmissão de rifle aí 154 156 chupa boa boa nossa olha safe meu amigo a casa vovó tem escudão aqui sim sim eu já tenho tem baú aqui é ninguém vem na casa da vovó que desrespeito tá ligado uma tática azul aqui mas tu quer vai eu vou aceitar o chuggy-juggy velho eu vou pegar o lugar do medkit pode crer pode crer e tu não é óbvio aonde que tem tática azul ali no galpão não no galpão assim tá vamos correndo para safe escudo aqui mano não escudo não baú tem escudão aqui velho vai eu não posso carregar vou usar usa 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 tu não consegue carregar o que que tu tem aí tenho duas doze um rifle uma sniper e escudinho olha esse safe mano tá brabo não morri morri nossa tô muito morto mano tem jump não não fudeu não relaxa ele não vai morrer se liga 30 segundos vai ter dois minutos para chegar lá em 30 segundos a gente vai chegar aqui ó mas tipo se a gente vai ter sorte se não encontrar ninguém se a gente encontrar alguém a gente tá morto fazendo a gente a gente os cara né porque e a gente vai morrer tira olá cara olá cara tá vendo o sentimento chegou saindo da casa ali viu na minha frente em ele está indo para o save eu vi eu vi eu só vi um cara na real e nem atira nem atira né isso não é possível tem outro cara na casa será eu só vi um cara tem outro lá na frente lá em 300 lá em cima tô tretando tô tretando 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 ah mano esse safe é muito droga nossa tretando full hard nossa aqui na minha frente velho aqui ó vem aqui vem aqui vamos pegar uma casa tá ligado que esse safe tira 5 de vida é isso? não essa aqui é a segunda ainda tio não essa aqui é a segunda ainda tio ah mano que? aqui é o cara velho cuidado tem cara lá na frente ah fodeu que deus tem cara em cima tá aqui em cima é isso? não sai daí sai daí vem pra safe vem pra safe tio aqui cara aqui cara aqui cara ah vem pra safe ah tem mais um tem mais um relax tem um check matei 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 tô indo aí tô indo aí cara que tá aí ah não aí 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 fodeu boa ah mano que porra é essa tem mais tem mais? provável tem aqui na direita tem mais tem outro medkit em? é um morto tem um cara aqui velho tem um cara aqui velho caralho tinha alguma coisa? tinha mais cara lendária valeu ah Richard hein tá tu pegou medkit? não pega lá vou pegar chuggy vai lá e pega tu consegue vai ter que ser tu velho ali o cara velho tá ali no posto não é quem viu caô não que 대표 carne rar tem lá no morro matei 1 Matei um, matei um. Matei, matei. Lá em cima, lá em cima. Pera, olha aí minha vida, olha aí minha vida. Sim, eu tenho um match hit perte aqui. Eu vou fazer fogueira, vou fazer fogueira. Fiz fogueira, fiz fogueira, relaxa. Acho que fiz fogueira, mano. Nossa, mano, os caras vão nos matar daqui, velho. Caralho, porra, que porra é essa, velho? Estão ali em cima, velho. Eu estou sem material, estou sem material. Ainda estou à direita, gente, o cara... Relaxa, velho, os caras não estão me vendo. Boa. Não tem nada, tem nada. Tem escudinho. Porra, caralho, por que que eu fiz isso, velho? Tem bastante material, hein? Eu tenho dois match kit. Tenho, tenho, tenho. Beleza. Não tem mais fogueira, né? Em cima, em cima. Calma, calma. Sem escudo, tirei tudo. HS, está morto. Boa. Trava uns material aí, eu preciso, eu preciso. Pega aí, pega aí. Escuta o cara! Nice! Vai, vem, protege. Caralho, descontou todo mundo nesse jogo, mano. Tá, eu tenho um match kit pra ti. Todo mundo quer usar. Tem aqui do meu lado também. Tem escarlate tourado aí. Eu já tenho, eu já tenho. Cara, tinha muito maluca. Nossa, eu dei uma dosada na cabeça disso aí, velho. Ó, tem uma bazuca roxa aqui. Tem loot lá em cima, velho. Não quer subir lá pegar a loot dos caras? Dá pra subir, velho? Ali em cima, viu? Tem material aqui. Espero que sim, velho. Tem, tem bastante, tem bastante. Beleza, eu buguei, velho. Obrigado, jogo. Tá, é... Tu tem quantos material aí? Tenho 200. Aqui é o cara! Quatro! Tá, eu vou ter que usar o chug-jug. Ah, tem duas dupla. Vou ter que usar o chug-jug. Putz, eu sei. Tu tem escudão aí, não? Não. Não, já usei. Eu usei, eu vou ter que carregar a escudinha aqui. Beleza. Tu pegou pulo, fogueira? Ah, não, só arma, Gil. Beleza. Tô sem sniper. Nossa, GG. Faz aqui, faz aqui. Faz aí. Tá, vai ter nego nas árvores. Tu tem lança granada? Eu não peguei... Não. Por que eu peguei minha chug-jug? Eu não tenho sniper, tá ligado? Eu tenho bala junto. Tu tem quantas lança granada? Eu tenho 23. Tenho 12 bala. Não, não. Tu tá com bazuca, né? Não. Pô, então me dá, hein? Como? Vai, drop aí. Nice. Quer destruir esse chão aqui? Deixa, 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 deixa. Eu acho que eles vão vir pro meu lado, velho, porque ali tem um drop, tá ligado? Deixa eu dar uma olhada. Tá ligado. Ó, tão vindo. Viram ali, tão em 30 ali, tu viu? Construíram. Não, não tô vendo. Tem um monte de árvores aqui. Tá ligado as árvores? Eu vi, eu vi. Quer quebrar? Ó, ó. Nossa, olha a forte dele, é morto. Boa. Boa. Tá ligado, sim. Tem um monte de árvores aqui, velho. Tem um monte de árvores ali, velho. Tá ligado? Tem um monte de árvores ali, velho. Um...